O imposto vai mudar em São José da Lapa, eu estou com o homem que vai fazer isso, Reginaldo Lopes. Professor Alain, com certeza, o seu povo, a partir de 2027, vai receber cashback, o dinheiro de volta dos impostos. No botijão de gás, 100%. Na energia, na água e no esgoto, 50%. E todas as compras, também, é só pegar nota fiscal que vai receber o imposto de volta. Para 73 milhões de brasileiros e brasileiras que têm renda per capita de meio salário mínimo. Com isso, nós vamos fazer o Brasil crescer como nunca. Vai ter a cesta básica nacional, sem nenhum imposto. E as mulheres nunca mais vão pagar imposto na dignidade menstrual, nos kits, absorventes e etc. Nós estamos fazendo uma reforma tributária que vai desonerar o aluguel. Pessoa que pagar 500 reais de aluguel, 400 vai ser isento de aluguel, um redutor social. A reforma tributária é para fazer justiça social, justiça tributária. Fazer o Brasil crescer e colocar, Alain, 6 mil reais no bolso do povo de Dalapa. 6 mil reais a mais. Vamos juntos. Muda, Lapa! Muda! Muda!